Fábio e Marina, a Igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração, assim como a vossos pais, parentes e amigos. Neste dia em que diante de Deus, nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça neste dia de tanta felicidade e vos mande o auxílio celeste e assim vos conserve por muito tempo. Amém. 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 Amém.